E olha no setor de pneus a Top Car Centro Automotivo dá um show de preços baixos aqui ó Aro 16, R$ 239,90 Aro 17, R$ 249,90 Pneus novos, viu gente? Corre e aproveite Top Car, Top Centro Automotivo É isso aí pessoal, a melhor forma de pagamento no mercado É aqui na Top Car Centro Automotivo a revisão do seu carro, a segurança da sua família Em 10 vezes no cartão ou até mais vezes no boleto ou no cheque Vem pra cá, seja Top, seja Top Car Centro Automotivo Top Car Centro Automotivo